Música Pode fazer, pode fazer Peguei um, peguei um Nossa, o Furika dormiu no ponto, velho Nossa, a gangue dormiu no ponto ali Que isso, moleque 3, 2, 1 Foi O que? É cara morreu na treta É cara não morreu na treta O Chachau não tá clicando não Não, 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 não Tu tá de brincadeira, Jogo Ah, como que eu não mandei, cara Não, Jogo, tu tá tirando Aí tu me fodeu o jogo, velho Aí tu entregou tudo o jogo pra nós Aí tu fodeu o jogo tudo Puxa Ah, mano Como que o carro, velho Não, Jogo Tá de brincadeira, Jogo Não, Jogo Não, Jogo Não, Jogo Não, Jogo Não, Jogo Não, Jogo Mas é só esse vídeo Ah Poxa, e que era tudo na nossa tela Qual que é a outra bagulho? O Kips? Kips, Gangue Dovô É do Cabritos, pô. O Cabritos é um chão-chão. 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 O Cabritos é um chão-chão.